Mas vamos iniciar, Neto, com boa notícia, né? Pra gente já se inspirar aí no dia de hoje. Olha só, a hora da boa notícia que a gente separou pra essa quinta-feira pra você é aqui pertinho da gente, Neto. Vem lá da cidade de Salto. Salto, aqui do lado. É, um casal que montou uma biblioteca gratuita no meio da praça. Que legal. Olha que legal, gente. Um casal da cidade de Salto, aqui pertinho, né? No interior aqui de São Paulo, teve a incrível ideia de instalar na praça da cidade uma biblioteca comunitária com o nome Livros Viajantes. Que legal. Olha, lembra a Cáfrica, né? Livros e livros. O projeto foi criado pra propagar o acesso à leitura e tornar as tardes nas praças mais interessantes. Muito bom. A Elisabeth, ela disse que já viu pessoas passarem por ali pegarem um livro, sentar num banco, simplesmente pra ler. Fica ali, contemplando a natureza, respirando, né? O ar puro e tendo uma leitura ali, um entretenimento. Isso é um prazer pra gente. Disse a Elisabeth, que faz parte aí, a idealizadora do projeto. Ela e o marido Antônio tiveram a ideia durante uma viagem pra Serra da Mantiqueira, onde viram uma casinha que guardava livros pra que as pessoas pudessem pegar emprestados, né? E olha, eles, pra fazer, né, esse projeto, pra que ele ganhasse vida, os dois construíram uma pequena casinha, onde são guardados os livros. Olha que bonitinho, a gente tem umas imagens aí. E é tudo de graça, viu? E a preservação desses livros conta uma coisa simples, a honestidade e a ajuda dos moradores ali, né? A iniciativa fez tanto sucesso e rapidamente se espalhou a notícia pelo bairro, viu, Neto? Eles já estão com um acervo de 400 títulos ali na praça. Muito bom, né? Muito bom. Parabéns ao casal por essa iniciativa. Parabéns à cidade de Salto, né, que é aqui pertinho da gente, próximo de Itu também. Parabéns. São projetos assim, atitudes assim, que a gente quer ver cada vez mais em 2023, não é verdade? Hora da boa notícia. Tchau!